Olá, classe! Como você está? A gente tem dois tipos de verbo. O verbo regular, que é aquele que acrescenta ed, o sufixo ed. E a gente tem o verbo irregular, que é aquele que muda de forma. Mas professora, como é que a gente vai saber? Não tem uma regra. A gente vai ao longo da nossa vida escolar, fazendo exercícios, a gente vai memorizando esses verbos. Então, let's correct. Entre parênteses, não tem só o verbo, tem a palavrinha not. Então, significa que a frase tem que estar na negativa. Lembrando que no passado, o auxiliar é did. Ok? Então, my friends and I didn't eat chocolate cake last Saturday. He studied years to graduate. Agora, atenção! A gente está falando de uma pergunta. Então, a gente vai usar o verbo auxiliar no início da frase. E o verbo principal vai ficar na sua forma sem a gente acrescentar o ed. Ok? Porque a gente já usou o verbo auxiliar. Então, a frase fica... Did Mary dance at the party yesterday. Ana stopped her car in a wrong place. Janine played at the park with Susan in the morning. Clark was pretty bad and hurt because of his car accident last night. Mark went home early last night. Pretty good feelings came from that song we heard. Number two. Ele pede para usar, colocar a frase na negativa. They didn't do all the exercises last night. Lembrando que o verbo principal é o verbo do, né? E a gente tem aí o auxiliar didn't, tá? Então, fica didn't do. A próxima pede para colocar na interrogativa. Did Susan go to the shopping yesterday? Ó, did, início da frase. You go, na sua forma sem variação. E agora, number four, colocar na afirmativa. Isabel lived in the United States a long time ago. Five. Eu deixei alguns verbos. Peço para vocês escolherem, né? Encaixarem na frase, para que as frases tenham sentido. E aí, claro, colocando no passado simples. Então, Mary and Pierre Curie discovered the elements polonium and radium. Mom waited with her friends for two hours. Felipe and Mary played tennis on Saturday. The soccer game started well, but it ended badly. Six, eu coloco dois verbos no parênteses e peço vocês para escolherem aquele que se adequa melhor à frase, tá? E aí, claro, colocando também no passado simples. They bought me a new car. My wife wrote a beautiful letter last week. The woman told me the truth. We traveled to our grandparents' farm. Now, future. Nós vamos ver quando usar o futuro com a partícula will. Quando usar. Quando for fazer uma previsão, uma promessa ou uma ação voluntária, né? Você se oferece para fazer algo para alguém, você faz voluntariamente algo para alguém, ok? Então, ó, vamos aos exemplos. It will run tomorrow. It will not tell him about the surprise party. Will you help me to translate this email? Como é que é a estrutura? A gente vai usar a partícula will acompanhada do verbo principal. Então, na afirmativa fica, they will arrive at about four in the afternoon. Então, ó, will acompanhado do verbo principal. Na negativa, a gente vai colocar a partícula not entre o verbo auxiliar will e o verbo principal, que nesse caso é o verbo to be, ok? He will not be here tomorrow. Ou won't, que é a forma abreviada. Então, eu falo, he will not be here tomorrow. Ou, he won't be here tomorrow. E na interrogativa? Vou usar o verbo auxiliar no início da frase. E sujeito e depois o verbo principal. Will you earn a lot of money? Let's practice. Então, lá no livro de vocês, na página 149, vocês vão fazer somente o exercício 2, tá? Que é o exercício que fala sobre o futuro usando o Will. Bye, bye. See you next class. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti